Conselho-Ministro Quartanê aprovou no Projeto-Decreto-Lei, e apresenta o Ministro da Agricultura no Pescas, Pedro dos Dres, com a alteração da Rulog do Decreto-Lei Número Sanulo Recensia, para a Rihongrua Sanulo Recensia, Loro Antônio Número Recensida Fulanzuílio, com a Orgânica do Ministério da Agricultura no Pescas. O Projeto-Decreto-Lei Nê, o objetivo é harmonizar a substância da Lei Orgânica do Ministério União, com a atual Lei Orgânica do 8º Governo Constitucional, que prevê a Orgânica e a estrutura de exigência do Vice-Ministro da Agricultura no Pescas. Projeto-Decreto-Lei Nê, a aprovação do logotipo do Ministério da Agricultura no Pescas, e não dá sinal de ida e documento no Impresso Tomac do Ministério do Referralo. Eu aprovo a alteração da Orgânica do Ministério da Agricultura e Pescas. Também, até agora, o Ministério da Agricultura e Pescas, além de ministro, agora íamos Vice-Ministro. E Vice-Ministro, não, Secretário de Estado de Pescas. Não é bem, a alteração orgânica, não é? A tua refleta de dia que muda-se aqui, não é? E a reunião do Conselho-Ministro União, Ministro de Defesa Filomeno Paissão, apresenta-nos a opção política e legislativa Sira, relacionada ao Projeto-Decreto-Lei, com a Barizime e Remuneratório, com a Falentel Força-Defesa Timor-Leste Nê, no Projeto-Decreto-Lei relaciona o regulamento com a Lei Serviço Militar Nê. Política, quando há remuneração do FVDTL, não há subsídio Sira-Nebemaca, o FVDTL e a Força-Defesa Retan, não é preciso de um update também, depois de tirar o Hiraquinha Laran, lá correspondem as condições ou custo-mores, o ROR-Loro Nê. O FVDTL, desculpe, o Ministro de Defesa, apresenta-nos, e o Conselho-Ministro Atu, o Conselho-Ministro Ateto. Mas o Ministro Sira-Mos, o Ministro Sira-Mos, e o D-Ida, tem-me que não vai ser na área de Rasek, e não vai ser na instituição pública de Sira-Iha. Então, o governo Ranoim, o importante é o livro agora, já foi em Rona, Ranoim, proposta ser a Rússia, o Ministério do Sira-Nê, mas que está a uma também instituição e o Estado do Sira-Nê. O importante é o avanço, o levantamento de Sira-Ida, de bem-me que ralo, a pele e a pele foi a informação do LOS, quando a custo de vida é de Timor-Nê. Tio Fidelis Magalhães, além de discutir o regime remuneratório FFDTL, o governo Mós-Sira-Lópolítica Sira-Ida, quando o regime remuneratório da instituição Estado do Sira-Roto, de o levantamento do custo de vida e do Timor-Leste, de bem-me que o governo se ralo. Oktaviano Gomes, a nisso, o leite, o Ziamen. Tio Fidelis Magalhães, Obrigado.